R$ 48.990,00 Deu o Pronato também, um programa do governo federal Você pode dar para o Pronato também, tá bom? Para você que está aí acompanhando o Zé Léo Um abraço para toda a equipe da FIPAL Já já, o Luiz também O Luiz Henrique da FIPAL vai falar aqui ao vivo Da grande promoção da FIPAL de Umarama Dá para você que está aí ligado com o Zé Léo Um grande abraço e obrigado pela sintonia Estou recebendo aqui no estúdio da área de estrada de fêmea Domingão do Zé Léo O vereador Antônio Comparsi Comparsi mesmo, Toninho Comparsi Foi o segundo mais votado em Moarama Com 1.978 votos E o Moarama foi no partido PMDB E está aqui, vai conversar com o Zé Léo Para falar um pouquinho como está a Câmara de Vereador de Umarama Qual a expectativa para 2015 Seja bem-vindo, doutor Antônio Bom dia Bom dia, Zé Léo Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o Zé Léo Todos os domingos Zé Léo que já tem uma história aqui em Moarama Já há 17 anos Eu estava comentando aqui agora com o Zé Léo Eu vi o Zé Léo começando Foi mesmo na Rádio Cultura Foi na Confidência Exatamente Então eu fico feliz e orgulhoso de ver o crescimento A evolução E hoje aqui, inclusive, filmando a gente aqui É pelo portal É pelo portal Isso é muito bacana Mas é, como você me perguntou Nós estamos lá na Câmara Realmente fazendo o trabalho Do qual a população nos elegeu É isso Nos pediu para que a gente viesse Com o intuito de renovação De mostrar o novo trabalho Enfim, estamos cumprindo essa missão Junto com os outros vereadores Hoje nós temos um grupo ali Formado Já vem já há um tempo Já discutindo Tentando, né Fazer com que o nosso poder legislativo Seja um poder independente Seja um poder que possa discutir Os projetos de forma livre De forma tranquila Fazer com que Efetivamente Atenda os anseios Os desejos da nossa população Porque a nossa população Que está tão descrente dos políticos Tão descrente de tudo O país hoje passando por uma situação Tão difícil O Estado também é difícil Tudo difícil, né E, evidentemente, o Marama também A gente sabe que o Marama vem avançando Tem muitos resultados positivos A gente tem que realmente Reconhecer, né Esse trabalho da administração Mas, com certeza, nós temos condições De avançar muito mais De fazer com que a nossa população Possa ter mais resultados positivos ainda E, para isso Nós que estamos na política E, principalmente, nós, vereadores Que fazemos parte Diretamente como representantes Porque eu sempre tenho falado As pessoas, muitas vezes, veem o prefeito Como, realmente, a figura principal Dentro de um município E eu também até reconheço Que, realmente, o prefeito É aquele que tem o papel maior De executar, né De fazer, de colocar em prática Tudo aquilo que a população deseja Mas quem autoriza Quem faz Quem efetivamente Fala, faz ou não faz São os vereadores São os vereadores Esses são os legítimos Representantes do povo Que tem que falar Em nome do povo E ali defender E mostrar Realmente aquilo que o povo deseja Então, o vereador Tem um papel importantíssimo Que muitas vezes As pessoas, muitas vezes, não percebem Tanto é que A lei coloca o seguinte O executivo Executa Executa Aquilo que o legislativo Autoriza Tanto que o prefeito Não pode fazer Nenhuma obra E fiscaliza No mesmo tempo Também é Não pode fazer Nenhuma obra Sem que Os vereadores Autorizem ele a fazer Então, esse é o papel Aí, logicamente Além de fiscalizar De acompanhar Toda A administração municipal E esses são os papéis O papel do vereador Como que está O relacionamento De vocês, vereadores Com o prefeito de Monaco Está bem Logicamente Houve algumas mudanças E até nós estivemos Conversando recentemente Com o prefeito Porque Até então Durante vários anos Sempre a Câmara Foi muito submissa Ao executivo Quando eu falo submissa No sentido não De que o prefeito Intervém E faz o que ele vai entender Mas é que a Câmara Não ocupava O seu espaço Os vereadores Não assumem O seu papel De independência De fazer com que Efetivamente Ele seja respeitado Como tal E essa Câmara Agora Tem buscado fazer isso A gente tem lutado Bastante Evidente que ainda Tem aqueles que Acham que não pode ser Por aí Que ainda defendem A situação antiga E tal Mas nós temos hoje Uma renovação Importante na Câmara Nós temos hoje Só para você entender Um grupo de cinco vereadores Eu quero até citar aqui O Austin Guirão O Vivi O vereador Fabiano O vereador Carneiro E juntamente comigo Nós somos cinco vereadores hoje Sendo demérito É os demais vereadores Que também fazem o seu papel O seu trabalho Mas são vereadores É o de Emerson O de Emerson Inclusive o de Emerson É uma das renovações Que foi eleito Foi eleito com aquela condição De renovar De trazer coisas novas Para as câmaras Fazer a mudança Que a sociedade E ele é muito honesto E o próprio Vereador E o corpo Vereador O que ocorre Tem a se degradar com o tempo Vai se degradando Então é preciso A gente sempre estar mudando E evoluindo E a câmara tem feito O seu papel E agora Como eu te falei Nós tivemos uma conversa Com o prefeito Não só eu Mas os vereadores Primeiramente esses cinco vereadores Dos quais A gente está buscando o que? Um trabalho de diálogo De discussão Mas onde tenha mais Participação da câmara Que a câmara possa Debater mais esses projetos Até pedimos Participa mais Exatamente Pedimos ao prefeito Para que as sessões extraordinárias Sejam diminuídas Ou seja Sessão extraordinária Que seja usada Somente para aquelas questões Urgentes Urgentíssimas mesmo Que seja realmente Dada prioridade Para que os projetos Possam vir Sendo discutidos Em sessões ordinárias Que a gente tenha tempo De debater E discutir E levantar Os desejos da população E o prefeito Assume esse compromisso Conosco Então acredito Que está evoluindo Está avançando E está indo Em um caminho bom A você Doutor Antônio Que é vereador Qual a sua posição Diante dos professores Que estão em greve E cobrando Direitos deles Como que você Qual a sua posição Assim No seu pensar A respeito dessa greve Eu acredito Que é justa Buscando os direitos Eu sou servidor público Estadual Tenho 34 anos Como servidor público A gente Participou também De vários movimentos Históricos No estado No fim Conquistando direitos Que nós servidores E quando eu coloco Servidores também Os professores Conquistaram Os professores Até com uma categoria Diferenciada no estado Mas que vem conquistando E conquistaram Muita coisa Mas evidentemente Que perder esses direitos De tantos anos É inaceitável Então eu acredito Que o governo Precisa ter realmente Um diálogo Com a categoria Tantas pessoas Como os servidores Fazer com que Efetivamente Se precisar fazer Contenções Se precisar fazer Economias Mas que se busque Junto num diálogo E buscar onde vai se fazer Não tirando Direitos dos servidores Que são direitos Sagrados Conquistados Com muitos anos E que precisa realmente Ser mantido Tá Vereador O que é que o senhor Me fala pra mim Dentro da Câmara Qual que é a maior Prioridade do senhor Hoje nós temos Uma delas Que a gente vem lutando Que eu acho que é A comunidade toda É a renovação da Câmara Nós ainda não conseguimos Atingir a renovação Que a gente tenta Que vocês esperam É que a gente espera Tentamos lá Agora de novo tentamos Não conseguimos renovar Quando eu falo renovar É dar oportunidade Para que outros Possam administrar A Câmara Outra entra com novas ideias Novas ideias Novas Novas perspectivas Que a coisa possa evoluir Fazer com que Possa Entrar sangue novo E fazer com que a Câmara Siga um caminho De avanços Evidente que a Câmara tem A gente tem que reconhecer Que a Câmara Nesses dois últimos anos Agora Dessa nova legislatura Houve avanços Houve economias E tal Mas a gente precisa Avançar muito mais Ainda se avançou pouco Diante daquilo Que a Câmara Tem possibilidade A Câmara tem que abrir Mais o diálogo Com a sociedade A Câmara precisa Debater mais Os grandes problemas Da nossa sociedade Problemas do dia a dia Como as questões De saúde Transporte Educação São tantas outras coisas Que a gente precisa Abrir audiências públicas Para discutir Com a nossa sociedade O que nós podemos Como representantes Porque a sociedade Clama Mas ela sente falta De alguém Que vai lá E sente com o executivo Que sente com as entidades Organizadas O que realmente Ela deseja Não tem como Hoje nós reunirmos 110 mil Moaramenses Em praça pública Para debater Então por isso Que são escolhidos Os vereadores São escolhidos Os nossos representantes Para que eles possam Ir até lá Discutir E aonde é o ponto Maior de discussão Na Câmara de Vereadores Então é isso Que a gente tem defendido Buscado E fazendo com que A gente possa avançar Ainda mais Doutor Antônio O senhor como vereador Eu sei que tem Vários bairros Que estão nos acompanhando Nesse momento Eu queria fazer Uma pergunta para o senhor Não há possibilidade Da Câmara de Vereadores Por exemplo Cada três meses Fazer Num bairro A Câmara Fazer lá num bairro Para que o bairro Possa ir lá E levar uma prioridade Para vocês Em cima daquela prioridade Do município Dos bairros Por exemplo No Alto São Francisco Qual a prioridade Do Alto São Francisco Qual a prioridade Por exemplo Do Dom Pedro I Ali Dom Pedro II O município de Juiz De Independência Não há essa possibilidade De vocês pensar De levar a Câmara Até o bairro Para que eles Possam ir na Câmara E discutir O projeto De maior prioridade Em cada bairro Há essa possibilidade De vocês fazer isso? Tem uma lei Inclusive Que eu quero fazer justiça Que é de autoria Do atual presidente Marcelo Nelli Que propôs isso aí Chama-se As sessões itinerantes Que elas possam Ir aos bairros É de encontro Com a população Tem uns distritos Inclusive já tem a previsão Eu não sei se vai ser Na outra segunda Cerro Dourado Para que as sessões Da Câmara Sejam realizadas Nos distritos Sejam realizadas Nos bairros E sejam lá A população Possa acompanhar Uma sessão Eu particularmente Até nós tivemos E até eles podem Reivindicar uma prioridade Do bairro Nós tivemos inclusive Uma discussão Quando foi aprovado Esse projeto De que eu defendi Que não fosse Uma sessão itinerante Que fosse Uma reunião pública Por que que eu falo? A sessão Ela existe formalidade Se a população Acaba sendo privada De poder manifestar De poder Por que? Porque ela tem Um procedimento legal Obrigatório Que ela tem que ser cumprida Entendeu? Então a população Ela não consegue chegar lá Os vereadores estão reunidos Eu vou falar Porque não tem essa condição Então eu na época Eu defendi Que fosse feito Reuniões públicas Que daí você levanta Discute as questões E depois traz pra cama Vai todos os vereadores E possam realmente participar Mas a gente vai começar Com as sessões itinerantes Vamos ver como que vai acontecer Eu acredito que já Nos próximos 15 dias Já deva ocorrer isso aí Que essa sua ideia Que você colocou Já está realmente Aprovado Já está aí Já sendo organizado Pra que ela possa Ir para os bairros Ir para os distritos E começar a discussão Com a sociedade Bom né Essa é uma ideia Que eu acho assim Porque o vereador Eleito pelo povo de Morano Pelos bairros Nada melhor Ir até o bairro E eles vão falar Nossa Que bom Que o vereador Vem até nós aqui Todos eles Todos vocês Podem ir lá Marcar uma reunião E ir lá discutir Qual a maior prioridade De vocês aqui Pega o presidente do bairro E vê a prioridade Que eles têm Para o bairro E com isso Pode através Daquela prioridade Fazer um projeto Levar até o poder executivo Para ver se é aprovado Pelo vereador E depois Naturalmente Que é fiscalizado Pelo próprio vereador Que o direito Do vereador É indicar projetos E até o poder executivo E depois Aquele projeto Que é aprovado E vai ser executado Ele é fiscalizado Pelo próprio vereador É isso mesmo Que eu estou falando Certo Então eu acho assim Que nada melhor Por exemplo Vamos em Serra do Dourado Marcar lá Aí leva um som de rua Lá Ó a outra Comunidade está convidada A vir aqui Para ver a maior prioridade De Serra do Dourado De Santa Elisa De Lobos Então De Roberto Silveira De Vila Nova União De Carboneira Então eu acho Que fica Assim As pessoas Que votaram em você Vão ficar contentes Que estão vendo O trabalho de vocês Que muitas vezes Eles não vão na reunião Não sabem O que você está fazendo de bom Exato Aí você tem Uns projetos bons Mas o vereador não sabe O que o Doutor Antônio está fazendo Não está fazendo nada Mas não Você está na Certamente Você está levando Seus projetos Fazendo suas indicações Como os demais Nobres vereadores Também estão fazendo Eu acho que Deveria ter essa união Entre o vereador Junto com o prefeito Com a comunidade E a comunidade Vai reivindicar Para vocês Eles não vão lá Para brigar Para fazer manifestação Eles vão lá Para falar Nossa maior prioridade Aqui é Reivindicar Reivindicar Vão reivindicar Com os vereadores Até chegar o prefeito Então acho que é bom Que ambas partes Ganhem por isso Com certeza Tanto o vereador Eles vão ver O desempenho De cada vereador Que também cobra Com a comunidade Porque muitas vezes Ninguém vai na cama Que é uma coisa Eu tenho cobrado Eu tenho cobrado muito Da população Eu sempre tenho falado Para os meus eleitores Aqueles que a gente Tem identificado De forma mais clara Eu falava Não basta você ter Me elegido Não basta você ter Contribuído com a minha eleição Agora você tem que ir lá Acompanhar Você é corresponsável Por me colocá-lo na câmara Então portanto Você tem que acompanhar O que eu estou fazendo Ou seja De estar lá De ver De sugerir De ajudar Nos orientar também Os encaminhamentos Que devem ser dados Para os projetos Então é importante Que a sociedade Que as pessoas Possam participar Ali as sessões Já foram transferidas Para o período noturno Que era durante o dia Foi passando para a noite Para facilitar A participação da população Então a gente quer Que a população Vale Eu tenho insistido muito Cobrado Inclusive das entidades Organizadas Como os róteres Como os Larios Como os clubes de serviço Do maior geral A maçonaria As igrejas Que organizem grupos De representantes Da sua comunidade E vão lá Nas sessões Participar Acompanhar Muitas vezes Ela tem uma formalidade A sessão E as pessoas Muitas vezes Esperam somente Na hora do debate Daqueles debates De projetos mais polêmicos Mas tem dias Que a sessão está tranquila Não tem polêmicas E tem dias Que tem polêmicas Mas também tem dias Que tem projetos Importantes lá E que vai ser decidido Muitas vezes Questões importantes Da sociedade Eu falo sempre As pessoas falam O vereador Se você paga Imposto municipal Se você paga IPTU Se você paga Taxa de lixo Se você paga O asfalto Tudo isso Passa pela Câmara de Vereadores Então se você não Acompanha Se você não está lá Os vereadores Estão decidindo O que você vai pagar O que você vai fazer A sua vida Então é importante Que você participe Esteja lá Na Câmara A gente gosta muito E pede Para que a população Participe das sessões Para você que está ligando O rádio agora Estamos entrevistando O vereador Antônio Comparce Que tirou Mais de 1900 votos Que bom Os demais vereadores Também Não precisa nem pedir Para o Zé Léo Ah vou lá no Zé Léo Não precisa nem pedir Pode vir aqui Estou aqui 10, 15 minutos Para vocês conversarem Com o Zé Léo Bater um papo Falar um pouco Do projeto de vocês Da indicação de projeto E é tão bom Porque o ponto Que está ouvindo em casa Está sabendo O que o vereador Está fazendo lá na Câmara Você sabe Que eles são incomodados E isso tem Não só Talvez um arama Em todos os municípios Eu acompanho todos os prefeitos 33 prefeitos da região A gente sabe Que tem o vereador Que é mais atuante Que é aquele menos atuante Que é aquele que só Costa o saco Não faz nada Que recebe o salário No final do mês Mas a gente vê Eu tenho admiração Muito grande para o senhor Pela sua inteligência Eu acho que A inteligência que o senhor tem Dá para fazer Grandes projetos Para o Amorama E pôr em prática E ser aprovado Para os nobres vereadores Eu acho que O vereador não pode se humar De um projeto Que o vereador indica Ele tem que somar E não ficar se humando Ah, não vamos aprovar não Porque não O doutor Antônio vai crescer E o Morão Não é isso, gente Vocês tem que pensar positivamente Quando é um projeto bom Para a comunidade Que vem de encontro Com o anseio da comunidade Vocês tem mais Que aprovar o projeto O vereador Ele tem que reprovar Um projeto Do prefeito Quando é um projeto Que não tem Não tem cabimento Não pode Não podemos provar Mas quando é um projeto Que vem de encontro Com o anseio Da comunidade Eu tenho certeza Que os nobres vereadores Vão aprovar Com certeza Mas isso tem acontecido já Hoje o prefeito Inclusive não tem nem como Reclamar da Câmara de Vereadores Que não está sendo aprovado Os projetos todos Estão sendo discutidos Aprovados O que a gente tem feito É discutido bastante É só na questão De projetos importantes Que venham em sessões ordinárias O que é sessão ordinária? É aquele em que ele entra Ele tem lá 15 dias Para as comissões analisarem Depois vem para a primeira votação Se debate Vota Aí na outra semana Volta de novo Para a segunda votação Entendeu? Então você tem pelo menos Aí uns 25 a 30 dias Para você discutir o projeto Para você avaliar Votar o projeto Então é importante esse prazo Quando você manda Uma sessão extraordinária O projeto muitas vezes Chega na sexta-feira Quinta-feira lá na Câmara Quando é na segunda Já está em uma sessão Ou seja Com 72 horas O projeto já vai para a votação E daí não dá tempo De você estudar Discutir E levar à comunidade Então por isso que a gente tem solicitado Mas isso já é uma coisa Que já está resolvida O prefeito já assumiu Esse compromisso Com os vereadores De que vai evitar Tudo o que pode Para não mandar projetos Em sessões extraordinárias E sim em sessões ordinárias Você como vereador Que avaliação que você faz Do prefeito Maceiro? Eu faço uma avaliação Boa Muito boa Eu acho que ele tem Tem sido Resolutivo Evidente que Feito boas coisas Eu acho que ainda tem muita coisa Ainda que melhorar Tem muita coisa ainda que fazer Eu acho que tem que Eu tenho falado muito Para o prefeito Que a gente precisa ter uma relação Muito mais próxima Entre a Câmara de Vereadores E o prefeito Mais diálogo Mais discussão Muitas vezes Eu sinto Que o poder executivo Ele acaba por não Diante dos seus afazeres De todos os problemas Que o prefeito Toda a administração recebe Acaba por esquecer Ou deixar um pouco de lado A importância do papel Do vereador Que esse sim É o legítimo Representante do povo Então acho que precisa Ter um diálogo maior Uma discussão maior Sabe Mais reuniões Entre o prefeito E os vereadores E é bom isso aí Exatamente Soma O vereador vai levar O prefeito Os anseios Os desejos E também as insatisfações Que a população está Então o vereador Só vai ter a contribuir Com o prefeito Isso é importante Essa relação Essa parceria Muito forte Não que o prefeito Não tenha feito Mas nós temos reivindicado Que seja feito mais A gente precisa mais Essa relação Essa participação Esse envolvimento Da administração Junto com o prefeito Um envolvimento Transparente Sem aqueles Cambalaches Que a gente Muitas vezes Ouve algumas pessoas Dizer que ocorre Não pode ter De forma alguma A coisa tem que ser Transparente Tem que ser clara Nós temos que ajudar O prefeito De forma clara Decidir pelos projetos E a gente aprovar E acompanhar Esses projetos Que vêm em benefício Da população Esse é o nosso papel Como vereador É isso que a gente Verdadeiramente Precisa ter Como pessoas eleitas Como representantes Do povo Tá certo O Nego Dago Quer fazer alguma pergunta Para o vereador O Nego Dago Foi candidato a deputado E Quer falar alguma pergunta Aproveita que o vereador Está aqui O que o Toninho Está passando aí É o certo É o certo É o ator de realidade E esse é o papel Que o vereador Realmente tem que estar Fazendo aí Na comunidade Então está no caminho É Claro que tem Muitas coisas Para que a gente Tem que resolver ainda Para poder chegar Mas está no bom caminho Fico contente Que está tendo melhoria E mora Essa daqui cresce Está crescendo E a responsabilidade Aumenta Então eu fico muito contente De saber Que está tendo melhoria Para a gente não estar Naquela onda Dos antigos Sempre aquela mesma ladainha E levando o povo Na bicaria Então é uma coisa Que é bonito isso aí Porque o vereador Vem aqui Ele fala o que está acontecendo A comunidade Realmente Vai ficar sabendo O que está acontecendo E muitas vezes É aquele problema Que a pessoa trabalha Durante o dia E às vezes está à noite E não consegue Até aquela do vereador Está cansado E hoje nós temos Um meio De nos comunicar Com o povo Para poder explicar É o meio Com a comunicação Que o vereador está fazendo Hoje o Toninho Está fazendo aqui Uma coisa muito boa De mostrar O seu trabalho Dos seus amigos Dos companheiros Dos companheiros Que estão lá Então isso é importante Porque a comunidade Precisa disso daí Então o povo Tem que entender E participar Também tem que entender E participar Junto com o vereador Parabéns para você Toninho E pode ter certeza Que o caminho é esse E é o que o povo quer O povo está cobrando Política Que vão falar Está meio desacreditado Por esse meio De político Fazer essas maracutaia Eu sou meio português Faz a maracutaia Meio Meio abafado Não faz uma coisa Transparente Então ficou muito Desacreditado O político No país Não só no vereador No país inteiro Então está no caminho Eu tenho certeza Que tem muitas coisas Para se melhorar E é isso daí A transparência De um vereador O que ele está fazendo O que ele deixa de fazer Parabéns para você E o caminho é esse Eu quero citar um exemplo aqui Do que aconteceu Com os professores Quer dizer O que é a união De um povo Que vai Entre as lutas Que briga Que faz com que E cobramos o direito dele Então isso aí Simbra de exemplo Também Para toda a nossa população Todos moramos da região Que possa realmente acompanhar De estar participando Cobrando Que as coisas vão acontecendo O político Ele infelizmente Eu não sou político Mas o ser humano É assim O ser humano Ele vive muito Quando tem pressão sobre ele Quando tem aquela observação Muito próxima dele Ele se vigia mais Ele cumpre mais o seu papel Quando é deixado de lado Ele se sente esquecido E daí ele se sente livre Para fazer aquilo Que ele acha Que ele deve fazer Então é importante Que a população A participe Acompanhe E veja de perto As ações Do seu representante É verdade Bom, para você Que está ligando aqui Estou entrevistando aqui Para o vereador Neltoninho Compart Em nome da Rede Leve Pizza Preassada do Brasil Ó Você que está aí Também vai acompanhar Pelo portal Pode, né E ligar Saborear Mais de 70 sabores Ei, doutor Antônio Bom demais, hein 35631 Né 3563121 É o telefone Para você ligar Na rede de pizza Preassada do Brasil O meu amigo O Hélio está lá Para atender você Com muito carinho Gente, é uma delícia Vou sortear uma daqui a pouco Então, Antônio Quer agradecer de coração E deixei para o senhor Finalizar Para o senhor Pode acrescentar Mais alguma coisa aí E dar os parabéns Para o senhor Pelo trabalho Que vem desenvolvendo Eu tenho uma admiração Muito grande Para o senhor Pela sua inteligência Pela sua humildade Capacidade Credibilidade Que você tem Você foi muito bem votado O povo acredita em você Os empresários Que eu vou aí Eles falam Até no doutor Antônio Então, você tem um prestígio Muito grande De Moarama E eu acho que Você tem um caminho Muito, né Bom pela frente E a gente sabe Que você vai fazer Bons projetos também Para juntamento Para os dobros Vereadores Que Moarama ganha com isso Obrigado De coração Fico feliz De ver O Zé Léo Falando isso Uma pessoa Que tem uma responsabilidade Que usa um meio De comunicação tão forte Que tem uma credibilidade Tão forte Perante a população Obrigado pelas palavras De carinho E a responsabilidade Da gente aumenta A cada dia Porque quando a gente Se expõe mais Quando a gente Acaba participando Dessa questão pública A gente passa a ter Uma responsabilidade Muito maior Com a sociedade E esse compromisso Que eu assumi Com os meus eleitores E com toda a população De Moarama Pode ter certeza Jamais eu vou envergonhar Aqueles que me elegeram Aqueles que acreditaram E aqueles que fizeram Com que eu chegasse Lá na Câmara de Vereadores Vou cumprir Já cumprir A metade do meu mandato Vou cumprir Mais aos dois anos Com toda certeza Quero chegar lá no final Orgulhando Aqueles que fizeram Com que eu chegasse lá Então obrigado a todos Obrigado a você Pela oportunidade Obrigado pelas palavras De carinho Você que é um batalhador A gente sabe da sua história Sua luta Principalmente das pessoas Mais necessitadas Então parabéns Trabalhou com o Requião Trabalhou Eu tiro o chapéu Foi ouro Da Bíblio da Bíblio da Câmara Que foi o único Que ia pregar os cartazes Do Requião Aqui em Morano Eu fui o único candidato Deputado aqui Da região da Merrius Eu fui o único candidato Deputado estadual Aqui da Merrius Teve um rapaz ali também Que se o nome dele agora Também foi candidato Nós somos dois candidatos Do PV Que apoiou o Roberto Requião Como candidato Na região Foi nós dois Mas a luta da gente A gente tem uma história E é que eu sempre falo Com o Zé Léo O Zé Léo fala Rapaz Mas a gente Faz o trabalho da gente E é o trabalho da comunidade E a comunidade te respeita por isso Graças a Deus Eles sabem do que a gente precisa Do que a gente quer fazer Valeu Muito obrigado Estou saindo agora Estou indo lá no ASEU Buscar o nosso IACSOR Vai dar um abraço para a esposa É verdade Um abraço para a minha esposa Alzira Inclusive ela está ali no carro Está ali no carro Fala aí Alzira Você não lembrasse Um abraço Hoje a minha filha Que também está com a gente O meu neto o Enzo Então agora Nós estamos lá buscar o Zé Que sobra a nossa É tu? Já Eu tenho um neto Meu filho O Enzo O meu maior Orgulho É o meu neto Tem um carinho muito especial Um orgulho danado É um menino que O vô babão Bárbara do Né Vai que que não bárbara É verdade Muito obrigado pela oportunidade Obrigado a você Agora quero mandar um abraço para o Elidio Também Que sempre tem dado oportunidade Abertos de comunicação Tanto aqui A Ilustrada Ele gosta muito de você Ele fala muito bem de você E eu tenho um carinho muito grande E a pessoa também Que tem toda uma história fantástica Aqui na região do Oeste Então um abraço a todos Muito obrigado Um bom domingo Que Deus proteja todos nós Está certo Então está aí o doutor Antônio Vereador E o Moarão Que falou com os ouvintes Do Domingão Zeraia Agora